E aí pessoal, Charles na área e bem-vindos a mais um vídeo, só que eu tô frenético hoje, não sei porquê, não sei porquê, talvez porque seja 6 horas da manhã, eu acabei de acordar. E cara, dessa vez, nesse domingo, nesse dia dos inscritos e bem-vindo, lógico, acabei esquecendo a ordem dos fatores, mas a ordem dos fatores não altera o produto. Muito bem, enfim, aqui cara, eu vou falar sobre o fechamento da LucasArts, sabe aquele lá, LucasArts, que nos trouxe Battlefront, trouxe vários jogos licenciados em Star Wars. Só que a Disney chegou e disse, mano, quer saber, eu acho que a marca vende mais do que os jogos, entendeu? Os jogos, tipo, certo, o mercado de jogos não tá lá esse mar de rosa, entendeu? Não tá uma coisa muito, eita, meu irmão, tamo fazendo dinheiro pra caralho, não sei o que, vamos fazer jogo adoidado. Não, não tá bem assim, não. Principalmente pras produções meio blockbuster, entendeu? Que precisam de um retorno bem alto, já que demora e também tem bastante custo pra fazer um jogo, assim, tão grande como, por exemplo, um Assassin's Creed 3, um Black Flag da Vida, um, sei lá, um GTA V, entendeu? É um dinheiro, um custo enorme. E é uma coisa que tem que dar certo. Por exemplo, a Square Enix, é, recebeu uma, um, não, é, como eu posso dizer, é, recebeu uma lenhada de 100 milhões. 100 milhões, é? É 100 milhões? Cara, não é 100 milhões, mas é perto de 100 milhões, cara. É uma lenhada, ela recebeu uma porrada cruel. Tipo, mesmo tendo criado, sabe, mesmo tendo publicado aí o Tomb Raider, que é um jogo magnífico, cara. Os caras não conseguiram manter aquela meta, entendeu? Eles levaram a lenhada, como eu posso dizer, né? E aqui na LucasArts, pra mim, não foi uma grande surpresa, não. Certo que tinha o Star Wars 1313, que é o Star Wars 1313, que seria como um GTA em Kurskant, que é aquela cidade planeta do Star Wars. Sim, eu sou um fã de Star Wars foda. Eu sei muitas coisas. E o Star Wars First Assault, que seria, pra mim, na minha opinião, seria como se fosse um teste pra um Battlefront 3. Mas, cara, por que eu acho que tava meio premeditado esse fechamento da LucasArts? Por que, cara? Os caras tinham Battlefront 3, maluco. Os caras podiam ter feito, entendeu? Podiam ter pegado aí o vibe do Battlefront 3 e começado a produzir o Battlefront 1, sabe? Porque o jogo era foda, cara. O jogo, todo mundo que já jogou, antigamente, o Battlefront 1 e o 2, cara, o jogo é muito doido. O jogo é foda. Aí o cara vai e começa a fazer coisa que não dá dinheiro, mano. Como assim, entendeu? Você não me entenda mal, entende? Eu gosto que a galera faça jogo porque quer. Mas também vamos olhar o que a galera pede, mano. A galera não tá pedindo um Star Wars 1313, não. Apesar de a premissa ser muito boa, entendeu? A galera tá pedindo um Star Wars Battlefront 3, entendeu? É uma coisa que se você lançar, 300 milhões de pessoas vão comprar e vão jogar. Se você fizer, principalmente, um jogo bom, cara. Um jogo que dê aquele sentimento de uma batalha gigantesca em Star Wars. Que seria, por exemplo, a parte do episódio 3, o comecinho ali, aquela guerra espacial, não sei o que. Pronto, se tivesse aquilo ali nos céus de Kuroskant, mais ou menos aquilo. Tivesse um... esqueci, mano, o nome do planeta. Mas aquela parte que tá o Grievous e o Obi-Wan. Eles começam a lutar lá e chega o pessoal da República, começa a meter bala, destruição, explosão em todo lugar. Entendeu? Coisa assim. Agora os caras vão e tentam inventar, mano. Então, putz, cara, 150 negros no lixo, sabe? Explodidos, foram demitidos. Porque a galera, em vez de pegar uma ideia e... Pô, isso daqui vai dar dinheiro. Vamos fazer isso daqui acontecer. Pegar, por exemplo, esse gráfico do Star Wars 1313 e pegar e introduzir no Battlefront 3, cara. Entendeu? Pegar, por exemplo, esse negócio de sair de planeta e voltar. Não 300 milhões, né? Tipo, fazer como se fosse dois layers de batalha, entendeu? Que o cara poderia ficar aqui no solo e ter os pontos no solo e os pontos no espaço. Juntar aquele Battlefront 2, entendeu? Porque tinha fases no espaço e na terra. Juntar aquilo ali. Tem até um trailer, putz, das antigas que tinha mais ou menos isso daí, cara. Que o cara podia sair e ir pro espaço, cara. E os caras não... Os caras não pegam essa ideia e transformam. O cara vai inventar, mano. Eu não culpo os executivos da Disney por ter fechado a LucasArts. Porque pra mim teve más decisões lá dentro, entendeu? Porque você não pode simplesmente... Ah, não. Lançou um jogo. Não. Vamos fazer um jogo legal, entendeu? Não é bem assim, cara. A galera sabe que a galera da Disney comprou porque eles querem dinheiro, mano. Então você tem que produzir resultados e não fazer o que você quer. Antigamente, se fosse no tempo do George Lucas... Ah, mano, fosse. Gastar dinheiro. Bora, let's go. Mas agora que é a Disney, entendeu? Disney, cara... Você quer resultado. Mas, cara... Esses jogos foram cancelados, mas não significa que eles possam ver a luz aí em algum outro estúdio menor. Entendeu? Usar só a LucasArts como se fosse um portfólio. Só a marca. E fazer outra pessoa terminar. Isso que, tipo, é a Disney mandando. Então, olha a pressão que eles vão fazer em cima da empresa que for fazer, entendeu? Da produtora que for fazer o jogo. Porque eles visam o dinheiro. Eles são como se fosse a Activision não tão ladrona. Entendeu? Eles querem fazer dinheiro, mas também eles sabem que se eles... Colocar um Call of Duty, por exemplo, todo ano... Vai chegar uma hora que vai saturar. Entende? Ó, a Disney sabe o que ela tá fazendo, querendo ou não. Olha aí, Marvel, Vingadores e o caralho de asa. Eles tão aí com os novos filmes de Star Wars. Essa coisa da LucasArts não vai interferir em nada quando é uma franquia de filmes. Só que... Pois é, né, mano? Das antigas, cara. LucasArts fazia jogo e... Acabou. Bem... É isso aí, né? Um minuto? Não, um minuto não. Dez segundos de silêncio para a LucasArts. Pois é. E, pessoal... Alguém me perguntou o que eu faço. Eu sou freelancer. Eu faço várias coisas, entende? Explodo coisas. Só me dizer o que eu faço, eu faço. Tipo, construir alguma coisa, botar fiação, fazer casa. Eu faço tudo, meu. Sou cravo. Sou foda. Enfim. Como sempre, mano. Tenha uma boa tarde. Uma boa noite. E, lógico, um bom dia. Não fui. Porque... Coloque aí nos comentários a sua opinião sobre essa parada LucasArts. Ou os jogos que você queria, cara. Entendeu? Star Wars. Uma opinião de algum tipo de jogo com Star Wars que você queria. Que agora, cara, vai existir, mas não pela LucasArts. Hum... Bem... Fui. Não esqueça do gostei e adicionar esse vídeo aos favoritos. Também, se você quiser acompanhar mais ainda, Se inscreve aqui do lado, ó. No botão de inscrever. Também comente o que você achou sobre esse vídeo. E... Tenha uma boa tarde. Uma boa noite. E, lógico, um bom dia. Fui.